A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 12 e versículo de número 1, que diz assim. Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse. Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a que ela aguarde isso para o dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra. Existe, irmãos, adoração. Existem realmente clamores, súplicas, ofertas que nós vamos fazer ao Senhor. Que tem pessoas que vão criticar, tem pessoas que não vão compreender. Elas nunca entenderão o nível da sua adoração. Porque só nós sabemos o que Jesus fez por nós. Só Maria sabia o quanto Jesus foi importante na casa dela. Só Maria sabia o quanto Jesus tirou uma dor profunda da alma dela. Que dor foi essa, irmã? A dor da morte de Lázaro. Jesus chegou na casa de Maria e de Marta e ressuscitou a Lázaro. Ele chegou no sepulcro e disse para ele, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz, irmãos, que houve vida na vida de Lázaro. E era por isso que Maria estava pegando ali o nardo puro e adorando. E engrandecendo aquele que realmente era digno. Ele é digno, ele continua sendo. E esse exemplo que você precisa tomar, que nós precisamos tomar. É o exemplo de Maria. É o exemplo da adoração. É o exemplo do reconhecimento do que o Senhor fez por ti. Porque grandes coisas fez o Senhor pela sua vida. E ele me trouxe aqui para lhe falar. Não deixe pessoas que não entendem o que eu fiz na tua vida lhe parar. Não deixe pessoas que não compreendem. O tamanho da tua adoração paralela. Não pare de adorar. Não pare de clamar. Não pare de suplicar. Não pare de ofertar. Não pare de dar o seu melhor para o Senhor. Porque aqui Maria estava dando o melhor que ela tinha. Que possamos dar o melhor que nós temos. Mesmo que para isso a gente precise ser criticada. Olhe bem para quem estava criticando Maria. O Senhor está dizendo para você. Olhe bem para quem está lhe criticando. Porque se tivesse uma vida no altar. Se fosse um homem ou uma mulher de Deus. Não estava criticando a sua adoração. Se está criticando é porque não consegue compreender o que é adoração. Porque nós sabemos que Judas não sabia o que era adoração. Porque a Bíblia relata que Judas era ladrão. Era o que estava para atrair Jesus. Cuidado com gente que não tem nada de Jesus. E quer parar você. Declare comigo. Eu não vou deixar Judas me parar com as críticas dele. Eu não vou deixar Judas me parar com as críticas dele. Ei! Tem gente que está lhe criticando. Falando que você grita muito. Falando que você assiste muita palavra. Que você ora demais. Que você está fanático, fanática. Mas o céu está dizendo. Não pare! Eles não sabem o nível da tua adoração. Eles não entendem porque a tua devoção e o teu amor para com o Senhor Jesus. Só quem sabia da dor que elas sentiam era elas. Só quem sabia o tamanho, aleluia, do milagre que aconteceu na casa delas. Só quem sentia, quem sabia verdadeiramente. A alegria era elas. Porque os judeus, irmãos, que estavam presentes ali realmente se entristeceram com a morte de Lázaro. Muitas pessoas se entristeceram. Mas quem estava sentindo mais era Marta e Maria. E o próprio Jesus. Tem coisas que só você e Jesus sentem. Tem dores que alguém diz assim. Ei, essa pessoa aí é exagerada. Quantas vezes você foi tida. Você foi tida como exagerada, exagerado. Só que Jesus lhe trouxe aqui para lhe falar. Eu sei o tamanho da sua dor. E eu estou trazendo um milagre para você. É para você adorar mesmo. É para você exaltar mesmo. Não pare por causa de gente. Que não tem intimidade com os céus. Aramante, Urabaya. Não pare por causa de gente. Que não é de Deus. Porque Judas não tinha uma personalidade de Cristo. Judas era um homem traidor. Aramante, Urabaya. Ele se extraviou. Ele serviu a Belial, a Satanás. Aramante, Urabaya. E tem gente que não é verdadeiro servo de Deus. Verdadeira serva de Deus. Está querendo lhe parar, minha filha. E está querendo dizer que exagero dessa irmã. Que exagero desse irmão. Judas começou a criticar Maria. Porque não vendeu e não deu aos pobres. Porque não vendeu por 300 denários. O problema dele, irmãos, não era com os pobres. O problema dele era porque ele era ladrão. A Bíblia deixa claro. E é isso que o inimigo quer fazer roubar a sua adoração. E ele quer que você pare de adorar a ponto de você definhar espiritualmente e parar. Porque é o verdadeiro adorador. Ele só é renovado quando ele adora. Você só recebe cura, libertação, restauração. A sua casa só é visitada quando você adora. E o Senhor está dizendo. Eu lhe chamei, foi para adorar. Eu não lhe chamei para você ficar aí se importando com críticas. Se importando com gente que não sabe o que é uma adoração verdadeira. Com gente que só é fachada, arabai. Com gente que só tem título, é só capa. Porque Judas tinha título de discípulo. Andava com Jesus. Mas não era verdade. Mas o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, não havia entrado no coração dele. Tem gente que tem aparência, mas não tem a ciência de Cristo. Vai até para a igreja. Isso é mistério, eu vou entregar. Mas não serve a Jesus verdadeiramente. Está aqui, irmãos, na Bíblia. Andava com Jesus. Era um dos doze. Um dos discípulos escolhidos por Jesus. Mas era o traidor. Mas era ladrão. Porque nem todo mundo que diz que é, é. Nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E de la manchurabai. Ribiando ri, alabara canta. Aí você diz assim, mas irmã, é porque a crente é a pessoa que está mandando eu parar de adorar. A pessoa que está me pressionando a parar. E Deus está dizendo, cuidado, porque crente, até o diabo é. Ele crê. Crê que estremece, mas não obedece. I da rabada, da rabada, da rabada, da rabada. Ribiante, shuribianda, alabasto. Você tem contato com os céus. Eu não sei qual é a sua forma de adorar. Eu não sei se é nas lágrimas. Eu não sei se é rodando, se é pulando. Se é gritando, se é falando em língua estranha. Mas deixe quem quiser dizer, meninice. Para de adorar, para tu ver, meu irmão. Para de adorar para tu ver, meu irmão. É você parando de adorar e tua casa virando. É você parando de adorar e você morrendo espiritualmente. Então não pare, lembre dessa palavra. Quando alguém vier lhe criticar, lembre-se. A pessoa que está me criticando não tem nível de intimidade com Deus. Porque se tivesse intimidade com Jesus, se fosse servo de Jesus de verdade. Não estava criticando a minha adoração que está sendo verdadeira. Rabadaraya. Só quem quer parar a adoração a Jesus é Satanás. Sarai de lamanturianda. E Deus está dizendo, não pare. Por causa de gente usada por Satanás. Por causa de gente que quer lhe parar. Por causa de gente que não está sendo usada pelo céu, não. Está sendo usada pelo inferno. Dei la baraya. Jesus disse, deixai-a. Deixe ela, Judas. E alguém vai ter que deixar sua adoração em paz. Dei la manchuriana. Porque cada um tem sua forma de adorar. E Judas não tem que se meter na adoração de Maria. Dei la baraya. Porque Maria era verdade. E Judas era mentira. Tu tem sido verdade pela misericórdia. Mas tem mentira querendo lhe parar. Tem gente mentirosa. Gente que só tem título. Mas não tem mais nada. Porque Judas era um dos doze. Tinha um título de discípulo. Mas não era verdade. E Deus está dizendo através da palavra dele. E Judas não lhe para. Eu paro ele. Jesus disse, deixai-a. Deixe ela, Judas. Alguém vai ter que parar de lhe perseguir. Alguém vai ter que parar de criticar sua forma de adorar. Porque Jesus está recebendo. E na adoração que você tem para com ele. Ele não vai deixar ninguém mexer. Cada um adora da forma que Jesus chamou para adorar. Tu pode não ter uma voz linda. Mas ele ama lhe ouvir louvando. Pois louve. Tu pode adorar gritando. Pois quem não gostar que sai de perto. Mas adora ir gritando. Irmã, eu gosto de rodar. Eu fico no mistério. Mas rode. E deixe Judas lhe criticar. Porque Jesus está tratando com ele hoje. E Jesus vai dizer para alguém. Deixe ele. Deixe ela me adorar. O céu está dizendo. Judas não era exemplo. Para parar a adoração de Maria. Tem gente que não tem exemplo. Não dá exemplo. Não é exemplo. E não pode parar sua adoração. Se está tentando parar o que é de Deus. Não é de Deus. Porque Judas não era de Deus. Judas estava para trair Jesus. Aquele. Que caminhava com ele. Aquele que ensinou tudo a ele. O mestre. O perfeito. Judas era traidor. Quem é traidor não entende de adoração. Quem é traidor não entende o nível da busca que você tem. Por isso o céus lhe trouxe aqui para lhe dizer. Jesus está aceitando a sua adoração. Jesus está aceitando aquilo que você está fazendo para ele. Não pare. É uma ordem de Jesus para você. Permaneça. Continue. Siga. Vai. Porque Jesus é contigo. Jesus disse. Deixaia. Deixa ela. Judas. E é isso que Jesus está dizendo para algumas pessoas. Deixa ele. Deixa ela em paz. Para me adorar. O Senhor vai parar os críticos. Ao teu respeito. A tua adoração vai permanecer. Mas Judas não vai permanecer no teu caminho não. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus. Ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que vamos estar orando por sua vida. Eu lhe peço que você agora declare. Porque ele é seu quente no céu agora. Judas está saindo do meu caminho. Ele não vai atrapalhar a minha adoração. Declare. Judas está saindo do meu caminho. Ele não vai atrapalhar a minha adoração. Receba em nome de Jesus. Porque o Senhor está limpando o teu caminho. Quem estava querendo atrapalhar a sua adoração? Ele está removendo. Vamos orar? Maravilhoso Deus. Soberando e Eterno Pai. E que estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra bem verdade, Senhor. Que pessoas ficam incomodadas. Elas não adoram. Elas não fazem nada. Mas quando a gente se levanta, Senhor. Quando a gente resolve fazer. Quando a gente resolve te adorar. O inimigo usa os adeptos dele, Pai. Porque Judas era adepto de Satanás. Judas era adepto de Satanás. Judas só tinha o nome de discípulo. Mas não era verdade. E quantos dizem, Senhor, que é os teus servos. Mas não é verdade. Quantos estão perseguindo, meu Deus amado, os teus pequeninos. As tuas pequeninas. Quantos estão perseguindo os teus servos. Humildes, pequenos, falhos, imperfeitos. Mas que reconhecem o quanto o Senhor é grande e dá o melhor. Rapaz, Maria estava dando o melhor, Pai. Mesmo que Judas estivesse incomodada, ela estava fazendo a parte dela. Que possamos fazer a nossa parte independente de quem vai se incomodar. Independente de quem não vai gostar, de quem não vai aceitar. Oh, Jesus, tira do nosso caminho todos Judas. Tira do nosso caminho todos aqueles que querem atrapalhar a nossa adoração. Jesus, eu te peço que o Senhor cure. Que o Senhor liberte. Que o Senhor restaure. Que o Senhor anime. Que o Senhor abra a porta de emprego. Que o Senhor feche a sepultura. Que o Senhor desfaça os laços. As setas, as retaliações. Os dados inflamados. Tu sabe, Senhor, que o inimigo arma, arquiteto, planeja. Mas que o Senhor lance por terra. Em nome de Jesus. Pai, eu venho te pedir. Toma que eles estão te aceitando, Jesus. Aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreva o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados. Lanças nas profundezas do mais. Espírito Santo. Vai dando direção à vida. A história de deve congregar. Porque são teus, Jesus. Seu ovelha, ajuda o teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendida a ti. Oh, Senhor, eu venho te pedir. Que o Senhor venha dar uma novidade de vida. Uma nova história. Que essa pessoa entenda que as coisas velhas se passaram. E esse que tudo se fez novo. Dá uma novidade de vida pra ele, Senhor. Pai, eu venho te pedir também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor conceda a petição. Se for conforme a tua vontade, o teu querer eu entecedo. Pra que este milagre aconteça. Pra que esta vitória chegue, Pai. Pra que esse pedido de oração venha a ser contemplado por ti resolvido. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Continua conosco. Que possamos, meu Deus, lembrar sempre de não parar a nossa adoração. Por causa de Judas que está nos criticando. Continua conosco. Meu Pai, nos defende de todos os Judas. Assim, eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Continue, porque o Senhor te chamou. Não foi pra parar por causa das críticas. Mas foi pra continuar. Porque Ele te defende. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Declara amém. Que Deus te abençoe. Obrigado.